Ribeirão Preto deve decidir nos próximos dias como será a retomada das aulas presenciais nas escolas, já que o governo estadual deu autonomia para os municípios decidirem sobre o retorno. No entanto, a cidade já descartou a volta em setembro, mesmo que para as atividades de reforço. As marcações em mesas e cadeiras das salas de aulas são para garantir o distanciamento. Na entrada, tapete sanitizante e checagem de temperatura. O álcool em gel está disponível em todos os lugares. Os intervalos e recreios serão feitos sempre em revezamento de turmas. E as saídas serão escalonadas, preferencialmente fora dos horários de pico do transporte. É assim que essa escola da rede privada de Ribeirão Preto se prepara para retomar as atividades, ainda que de forma gradual. São mais de cinco meses dos alunos afastados. E hoje nós criamos uma condição em que existem três grandes grupos de pais e de alunos mesmo que entendem esse retorno às aulas. O primeiro é aqueles ainda, e possivelmente com razão, de estarem assustados e temerosos de um retorno. Temos outro grupo, que é daqueles que entendem que a escola tem autoridade e crédito para propor um retorno. E um terceiro grupo, este é uma situação mais cruel, que é o pai ou os pais que precisam trabalhar e precisam que seus filhos venham para a escola. O governo estadual deixou que os municípios decidissem se querem ou não acompanhar o calendário previsto pelo Estado na reabertura de escolas públicas e privadas. Segundo o plano, as unidades de ensino da educação infantil até o ensino superior podem reabrir já no próximo mês. Essa é uma estratégia que a rede estadual colocou, pensando naquele aluno que está com dificuldade de acompanhar as atividades à distância, daquele aluno que está precisando da escola por questões de saúde mental. A gente sabe que o confinamento dentro das casas está afetando também os nossos estudantes. Hoje tem uma pesquisa do Datafolha que mostra que 75% dos nossos jovens estão com alguma questão sobre ansiedade, tristeza, nervosismo de estar em casa. Então, a gente abriu essa possibilidade para algumas regiões de a gente organizar esse retorno, desde que tenhamos famílias que queiram participar desse retorno dessas atividades ainda graduais e também dos professores e profissionais das escolas dispostos a abrir as escolas nesse momento. A partir do dia 8 de setembro, a retomada atenderia apenas alunos com mais dificuldades de aprendizado, em atividades de reforço. No entanto, é fundamental que as escolas estejam localizadas em regiões que estão na fase amarela do Plano São Paulo há mais de 28 dias. Pode ser o caso de Ribeirão Preto, mas a cidade projeta a reabertura apenas em outubro. Também temos que considerar aquelas mães que não querem que seus filhos retornem este ano. Para esses alunos nós temos que oferecer um ensino remoto, reforçar o ensino remoto. Também temos que considerar aquelas mães que precisam das escolas, especialmente da educação infantil. Então tem uma parcela da população que já está retornando ao trabalho, então precisa das escolas. Então esse é o esforço do município, de reunir esses desejos da comunidade, avaliar a questão da saúde, ouvir a Secretaria da Saúde, a parte de epidemiologia, para verificar se a gente consegue fazer um retorno este ano. A volta será feita em esquema de rodízio de alunos definido pelas próprias escolas. Na primeira fase, somente 35% dos estudantes de cada classe poderão frequentar as escolas a cada dia. Serão distribuídos equipamentos de proteção individual e está definido o distanciamento de um metro e meio entre os alunos. Essa regra tem exceções, como no caso da educação infantil e creches, em que não há como manter essa distância entre bebês e cuidadores. Mesmo com a retomada das atividades, as escolas ainda deverão oferecer o ensino remoto. A gente tem que lembrar que a gente tem estudantes em fases muito diferentes de aprendizagem. A gente tem desde o menino da alfabetização, que não está tendo ali a professora para olhar do lado dele se a grafia está correta, ajudar a segurar na caneta. Uma série de coisas que são importantes, até o estudante do ensino médio, que está se preparando para o vestibular e que teve uma série de disrupções nesse processo. E é por ele que a gente está criando no ano que vem o quarto ano do ensino médio, dando uma nova oportunidade para ele, para se preparar um pouco melhor para o vestibular. Então, são várias estratégias pensando os diferentes públicos que a gente tem que atender e dar uma atenção especial para cada um deles, de acordo com a sua etapa de desenvolvimento na educação. Nós estamos estruturando, então, um ano de 2021 com a carga horária que, eventualmente, não puder ser completada agora em 2020. Deverão ser incorporadas à rotina dos alunos as atividades complementares, especialmente em contraturno. Podem ser na área de esportes, podem ser na área da cultura, também a utilização do Escola na TV, que está sendo um sucesso. Então, tudo isso deve ser incorporado à rotina de estudos do aluno para complementar aquela carga horária que não pode ser oferecida em 2020. Chimeno Osório para o Jornal da Clube.